Você sempre quis saber quais são os principais distribuidores de Steel Frame do Brasil, mas ninguém nunca te conta. Não tem uma lista pronta, a não ser que seja aluno meu do FOP. É o seguinte, eu vou te mostrar agora o principal distribuidor que atende a todo o Brasil e que eu, dama do gesso, pego sempre. Ó, parceria firme e forte. E se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como dama do gesso. Tô nesse mercado de construção a seco já há mais de 15 anos, com obras em todo o Brasil, com tudo que eu posso imaginar de solução construtiva. Pois é, a Jeep Center é o galpão que eu tô agora. Ela tem lojas em todo o Brasil espalhada. E meus materiais eu pego diretamente deles. E tô nesse especial do Construindo com a Dama, mostrando a varandinha, o puxadinho de Steel Frame que eu tô fazendo na casa da minha tia, da tia Dulce. E vim agora buscar os materiais que a gente vai estar utilizando pra fazer o puxadinho. Os galpões da Jeep Center são assim, vocês veem. Tem lá de vidro, placa cimentícia, tem aquele painel de piso, sabe? Painel mezanino, topzera. Gesso em pó, querendo ou não, a gente usa gesso em pó ainda. Tela de cobertura, que a gente usa pra fazer acabamento de base coat. OSB, placa de gesso, perfil de aço. Menino, tudo que você precisa tem aqui. E vou ser bem sincero, o que eles não têm pronta entrega, eles vão ter sobre encomenda e normalmente é muito rápido. Por quê? Cara, são mais de 30 lojas no Brasil inteiro, contando franquias e lojas próprias. E olha que lindo, até o estoque deles é de steel frame. Olha só, que coisa linda, gente, adorei. E eu vim roubar isso aqui, ó. Parafuso, vim roubar parafuso. Ih, tem manta asfáltica também, vou levar manta asfáltica. Já era. E chumbador também, se tiver eu vou catar, viu? Que a gente montou a lista. Então vocês querem saber sempre quais são os principais fabricantes e os fornecedores aqui. Ih, lona terreira, a gente no caso não vai usar. Banda acústica, no nosso caso a gente usa manta asfáltica. Ó, e o desenho dos parafusos bonitinho. Isso que é loja, né, gente? Ah, ah, ah. Ó, então é o seguinte, estou fazendo agora aqui o cartacata para vocês. Mostrando para você agora o parafuso de steel frame, ó. O parafuso de steel frame que a gente usa, tá vendo? Ele é cabeça lentilha. Esse aqui é o mais comum do mercado, tá? Tem panela, tem cestavado, o mais comum que você acha é uma lentilha. Ponta broca, tá vendo? O diâmetro dele é 4,8, o diâmetro é a bitola, a bitola dele. E o comprimento é 19, então é 4,8 por 19 é o parafuso que você tem que usar. E o mais bacana é quando a cabeça, ó, tá vendo que tem essas ranhuras por trás, aqui? Essa ranhura por trás, ele ajuda a segurar o rangido do parafuso. Então, estrutura de steel frame que range, normalmente, é pouco parafuso, né? E parafuso que não tem esse desenhozinho aqui, ó, atrás da cabeça. Muito bacana. Esse parafuso que a gente vai estar utilizando. Tô ganhando nada, viu? Só a Jeep Center que me dá. É da Âncora, tô usando parafuso da Âncora. Âncora é boa, é boa marca. Você tem no mercado Âncora, Valsiva, Siser, Bufor. Todas essas são boas marcas que você pode usar sem problema, tá? Tem parafuso também aqui, ó. Não o sextavado, mas esse aqui eu não vou levar, não. O sextavado também é muito bom. Cabecinho, ó. Esse aqui é da Ourofix. Ourofix eu não conheço tão bem, não. Mas parece que é bom, assim, a qualidade aqui, assim. Olhando de cara. E a gente vai levar também o chumbador. Chumbador, tipo parabolt, vocês estão vendo? Vem com a cabecinha fixa, coela, jaqueta e o cone. E aqui a barra do chumbador. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai estar utilizando o chumbador. Esse chumbador também é da Valsiva. Esse aqui é um bitolão, gente. Misericórdia. Tem um menorzinho aqui. Nesse caso a gente pode usar esse menorzinho, viu? Como a gente vai usar bem distribuído, pode ser esse menorzinho. Mas aqui, esse aqui é o 516. 516 é tranquilo de usar. Esse aqui eu acho que é 3 oitavos. Misericórdia. Um bitolão disso, viu? E aí a gente vem no Jeep Center, pega a bolsinha. Tchau! Aqui eu vou pegando mesmo, entendeu? Porque parceria, parceiro, eu só pego e divulgo, né? Então eu pego e divulgo. E é isso, a gente vai mostrando. E até vou deixar uma coisa. Se vocês quiserem saber mais sobre o Jeep Center, aqui no descritivo do vídeo eu vou deixar o site deles. que aí você procura as lojas, você vê tudo que tem, liga, faz cotação. Gente, eles vendem no varejo, no atacado, volume, carga fechada. Então, hum... Até você que é lojista. Você que é lojista, cara, eles têm preço pra lojista, que é atacado. Você faz uma carga fechada, o preço sai maravilhoso. E você que tá assistindo o especial, não deixe de assistir o especial. Você que não assistiu o especial, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui embaixo no sininho, tem um sininho, ele vai alertar, ele vai avisar você sobre quando sair vídeo novo no ar. Ou então, você que não tá inscrito também, o que você vai fazer? Você vai se inscrever, mas ativa o sininho também. E não deixa de deixar aquela curtida em todos os nossos vídeos. Beijos, tchau, tchau. A gente se vê por aí. Tchau.